Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um bife que você não vai mais parar de fazer. Para começar, aqui eu tenho 1 kg de bife, vou temperar com 1 colher de chá de páprica, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de cuminho, aproximadamente 2 colheres de sopa de maionese, 4 dentes de alho triturado, suco de meio limão e em seguida misturar tudo muito bem dessa forma. Pessoal, e aqui eu estou usando a carne contra filé, mas você pode estar usando a carne da sua preferência e só lembrando que todos os ingredientes e quantidade que estou usando nessa receita vai ficar todos listados aqui embaixo. Após misturar bem, vou cobrir com plástico filme e vou deixar marinar por 30 minutos. Mas se você quiser deixar marinar por mais tempo, deixe marinando na geladeira para não correr o risco de estragar a sua carne, tá? Agora em uma panela, vou adicionar aproximadamente 2 colheres de sopa de óleo, vou deixar esquentar bem, em seguida vou adicionar os bifes, deixar selar de um lado para dar seguimento à nossa receita. Agora vou virar os bifes para o outro lado, em seguida vou tampar e deixar em fogo baixo por 7 minutos para que ao mesmo tempo que frite, cozinhe a nossa carne. E esse é o ponto ideal. Agora eu vou acomodando nossos bifes no canto da panela dessa forma, para em seguida adicionar uma cebola cortada em rodelas, vou mexer e deixar refogar bem. Feito isso, vou adicionar os bifes por cima da cebola dessa forma, e em seguida vou adicionar um sachê de molho de tomate de 340 gramas, um tomate cortado em rodelas, queijo mussarela ralado por cima, a quantidade é a gosto, tá? Aqui eu usei aproximadamente 150 gramas. Feito isso, vou tampar e deixar por 2 minutinhos em fogo baixo, só até o queijo derreter. E esse é o ponto ideal. Agora para finalizar com aquele toque especial, vou adicionar a cebolinha verde picada por cima, e está pronta a nossa deliciosa receita de bife, semelhante ao bife à parmegiana, fácil de fazer e que fica incrivelmente deliciosa. Agora é só servir, e na hora de servir, você pode estar usando a sua criatividade ao seu gosto, que vai ficar uma delícia. E já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão sempre aqui nos acompanhando, é uma grande felicidade em ter vocês aqui conosco, muito obrigada pela audiência de sempre, Um beijo no coração de cada um. Aqui eu vou estar servindo somente com arrozinho branco, que fica simplesmente delicioso, pessoal. Vocês precisam fazer essa receita na casa de vocês, e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa foi a nossa deliciosa receitinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, você e a sua família, um grande beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau!